E aí família, tudo muito verde com vocês? Segundo vídeo do dia hoje, se você não assistiu o vídeo que eu postei mais cedo, o informativo falando sobre o Abel, eu queria que você assistisse, vou deixar aqui no card, né? O YouTube custa pra mandar as notificações, então corra lá pra você assistir. Já chegou até aqui, deixa o like, se inscreva aqui no canal também, ativa o sino de notificação, que é sempre muito importante. Se você quiser se tornar membro do canal, vocês me perguntam sempre, como faz? Eu sempre deixo aqui embaixo o link, tá? É super rapidinho e assim você acaba ajudando o canal. Mas quer ajudar mais ainda? Então deixa muito like nesse vídeo, gente, por favor. E se inscreva aqui se você não é inscrito, como eu falei agora no começo. Belezinha? Então dois assuntos, Deverson e Dudu. Na verdade, eu sei que vocês estão de saco cheio e todo mundo quer saber a decisão realmente, será que Dudu volta, será que Dudu não volta, mas tem uma informação muito importante que eu acho que tenha passado batido e muitas pessoas não sabem. Eu mesmo, né, desconhecia dessa informação, eu não me atentei a isso com a volta, Dudu fica lá. Então eu só tava pensando nisso, será que ele fica, será que ele volta, né? E eu acabei nem prestando atenção nisso. E eu quero passar pra vocês porque é uma informação muito importante, principalmente pra quem tá achando que o Dudu vai voltar e já vai resolver os problemas, o Palmeiras, né, que o Dudu já vai estar à disposição do Abel. Não é bem assim, é muito mais complicado do que a gente pensa. É, pra reforçar o porquê, o Dudu tem contrato com eles até o dia 30 de junho. Ou seja, mesmo que o Dudu não fique, que eles não comprem, né, o Dudu, o Dudu tem que cumprir até o dia 30 de junho, mesmo eles não tendo, mesmo não tendo jogos, porque eles foram eliminados lá do campeonato do Catar e não vai ter jogos. Mesmo assim ele precisa cumprir, né, sei lá, se vai ficar lá, se vai ficar de férias, o que acontece. Ele pode retornar à Palmeiras no comecinho de julho, mas aí tem um problema. Eu vou até ler aqui pra vocês porque, pra ficar mais claro. Ó, a janela de transferência do exterior para o Brasil será fechada no próximo dia 23 de maio, como eu falei pra vocês, e a reabertura somente no dia 1, né, de agosto, dia 1º de agosto. A possibilidade do atacante voltar a atuar pelo Verdão em junho só será possível caso o clube faça um pedido de antecipação da inscrição e seja atendido pela FIFA. Ou seja, ser atendido pela FIFA é meio difícil, né? Essa possibilidade surgiu durante a pandemia pela interferência nas datas das janelas de transferências. Os palmeirenses tinham cogitado esse artifício no caso do Miguel Borja, não sei se vocês lembram, no início de janeiro, mas não é simples. Isso porque o clube precisa comprovar a necessidade da exceção e depende da análise da entidade. É, a FIFA precisa aprovar se o Dudu pode ou não, tipo, jogar antes, né, ser inscrito antes. Diante disso, caso o Palmeiras de fato acerte a volta do Dudu, o prazo mais provável, né, é que tenha condições de jogo a partir de agosto apenas. Então, né, acaba sendo um balde de água fria pra quem já achava que o Dudu voltaria e já poderia ali, sei lá, jogar mata-mata da Libertadores, porque a hora que entra a mata-mata da Libertadores você pode fazer novas inscrições, né, logo também tem o Campeonato Brasileiro. Então, assim, gente, será que compensa, mesmo assim, esperar o Dudu até agosto, caso ele volte, ou compensa o Palmeiras pegar essa grana e investir em outro jogador, né, apesar de que não depende do Palmeiras nesse momento, e sim do Aldo Rei, precisando ou não, se eles decidirem que eles vão ficar com o Dudu, o Palmeiras não pode fazer nada, se eles decidirem que querem devolver o Dudu, o Palmeiras também não pode fazer nada e tem que aceitar, né, mas caso ele fique, o Palmeiras pegue o dinheiro, dá pra investir num jogador e os jogadores já começaram a jogar pelo Palmeiras. Caso o Dudu volte, isso não vai acontecer agora, tá bom, gente? Então, provavelmente o Dudu voltar só a partir de agosto, uma péssima notícia. Confesso pra vocês que me pegou de surpresa essa informação e eu queria atualizar vocês sobre isso. Agora vamos aguardar, hein, até sábado sai a decisão se ele volta ou não. Bom, sobre o Deverson, vamos lá, gente, mesmo o Deverson estando lá na PQP, ainda continua, né, sendo cogitado aqui no Palmeiras, o pessoal ainda fala muito do Deverson, mas, gente, ele não muda. Aqui no Brasil, na Europa, qualquer lugar que ele jogar, ele vai fazer as mesmas besteiras. Até o pessoal lá da Espanha está criticando o Deverson por conta desse vídeo, dessa encenação. Eu vou colocar aqui pra vocês, espero que o YouTube não pegue como direitos autorais. Se o YouTube pegar como direitos autorais, essa parte do vídeo será cortada e vocês não conseguirão ver, tá? Caso pegue, caso não pegue, vocês estarão vendo agora e eu já comento sobre o assunto. Pera aí. Bom, depois de visto o vídeo, né, gente, é totalmente patético ainda vocês cogitarem, algumas pessoas da torcida ainda cogitarem a volta do Deverson aqui no Palmeiras. O cara não muda, ele pode jogar onde for, ele continua fazendo esse tipo de encenação. Confesso que eu rachei o bico de dar risada quando eu vi ele fazendo isso, os próprios jogadores arrastando ele, tipo, Deverson, para, a gente já te conhece, cara, tentando arrastar ele e levantar, chega a ser engraçado. Na verdade, eu já questionei isso com vocês e falei que o Deverson, ele não era normal, acho que ele tem algum probleminha ali na cabeça porque não é normal fazer esse tipo de coisa. E aí, ele até passou uma foto no avião que tava retornando ao Brasil. A torcida ficou doida, gente. Abre os comentários de uns vídeos, de uns dois vídeos atrás, meu, aqui, tinha gente falando, Deverson tá voltando, pode ser reintegrado ao elenco. Meu Deus do céu! Parece que vocês não aprendem. O Deverson de volta aqui fazendo toda a graça de novo. Gente, eu lembro de vários vídeos dele que saiu aí, ele fazendo graça, tirando com a cara da torcida, fora as encenações, fora o que ele fez com algumas meninas, né? Mas aí a vida dele particular, não posso falar muita coisa. Mas que ele tem uns... Eu ia falar um parafuso a menos, mas ele tem uns 10 parafusos a menos, né? Ele tem. E, desculpa, mas eu não quero esse tipo de jogador aqui, porque, como eu falei ontem, acho que foi ontem pra vocês, muita gente pedindo a volta de alguns jogadores, eu falei, o Abel faz milagre às vezes, tudo bem, mas o Abel também não é mágico. O Abel não vai fazer uma mágica com o Deverson. Não adianta pedir esse cara de volta. Eu queria que você comentasse sobre esse vídeo, se você já recebeu também em grupo de WhatsApp aí. Pelo amor de Deus, amigo, para de pedir a volta do Deverson. Tamo junto! Se aparecer mais informações do Palmeiras, eu volto. Até mais e avante, valeu!